Caros munícipes, eu, Dr. Luiz Emílio Salomé, Secretário Municipal de Saúde, venho convidá-los a participar de um evento que será realizado no próximo sábado, dia 12 de agosto, na nossa Praça Barão de Araras. É um evento que se chama Feira de Saúde. É um evento proposto pela Igreja Adventista do sétimo dia, junto com o apoio da Secretaria de Saúde, onde, nesse evento, a população ficará ciente de diversos meios que poderão ser utilizados nas ações preventivas para que tenhamos lá na frente uma saúde melhor, uma saúde mais digna. Enfim, saúde é vida. Conto com a presença de vocês. Muito obrigado.